Estamos hoje na maior feira de produtos inteligentes do mundo. Essa é a indústria que mais vai crescer nos próximos anos, provavelmente nas próximas décadas. Você ouviu falar muitas vezes do 5G, internet das coisas, a quarta revolução industrial e tecnológica. Hoje você vai conhecer como você consegue empreender e montar teu negócio com esse tipo de produto. Eu vou mostrar tudo para vocês. E principalmente, clicando nesse link aqui embaixo, você vai ter um e-book que eu preparei especialmente para vocês com toda a informação, todos os contatos de mais de 1.100 empresas. Isso vai te salvar há muito tempo. Você provavelmente saindo do Brasil e vindo para a China com as barreiras, as quarentenas, os custos aéreos, você não gastaria menos de 5 mil dólares, provavelmente entre 5 e 10 mil dólares. Com essa informação, você vai ter tudo mastigado para você. É só clicar aqui no link. Esse exibidor é bem interessante. Olha aqui o tamanzinho. Ele faz o design disso, do módulo, e tem um chip dentro. Todo produto inteligente, tudo que é smart, tudo que vai funcionar sendo controlado por um aplicativo, pelo celular, precisa de um chip dentro. Então, eles fazem o chip e mandam para uma empresa tawanesa, lá de Tawana, é uma empresa chinesa, fazer o chip. Aí, ele está explicando para a gente. Então, Jorge, nice to meet you. Nice to meet you. Você disse que você design, né? Você design o módulo. Nós designamos um chip, SOC, System on Chip. Isso se chama System on Chip. E também o módulo para o cliente. E nós oferecemos um framework de desenvolvimento que é open-source. E é bem-vindo por desenvolvimento de todo o mundo. Então, nós somos famosos por isso. É um mercado muito interessante, é um mercado que pouca gente fala, mas nos últimos anos, teve muita discussão nas mídias sobre chip, que estavam em falta para alguns mercados. Mas eu até pentei isso para ele. Por exemplo, nos últimos anos, houve uma falta de chip no mundo, mas não é esse tipo de chip, né? É uma aplicação diferente. Jorge me explicou. Então, normalmente, qual produto pode usar esse módulo? Tipo, produtos de luz e também produtos de luz. Tipo, um escopera, um escopera, um escopera, um escopera. Sim. Esse é o escopera. Sim. Então, os produtos que você pode encontrar nessa exposição, principalmente com o escopera, todos esses produtos inteligentes, eles precisam utilizar esse módulo e o tipo de chip, que é o designado por Jorge. Sim. O designado por Jorge. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Obrigado.